Gecko's Garage, time to flex! O vermelho achou a chupeta rosa, mas nós vamos procurar Oh, não chore bebê caminhão, está tudo bem! O vermelho achou a chupeta rosa, chupeta rosa, chupeta rosa O vermelho achou a chupeta rosa, mas se espetou e a perdeu O amarelo achou a chupeta rosa, chupeta rosa, chupeta rosa O amarelo achou a chupeta rosa, mas se espetou e a perdeu Saúde! Onde foi parar a chupeta? O azul achou a chupeta rosa Chupeta rosa, chupeta rosa O azul achou a chupeta rosa Dentro da lagoa O peixe quer a chupeta rosa Chupeta rosa, chupeta rosa O peixe quer a chupeta rosa Mas o azul tem uma ideia Uau! O azul conseguiu! Nós achamos a chupeta rosa Chupeta rosa, chupeta rosa Nós achamos a chupeta rosa E o bebê ficou feliz Pronto, bebê caminhão?